Acho que todo mundo já ouviu a expressão, pouca mídia, muito futebol. E eu acho que de alguma forma o elenco todo do Atlético, ele entra dentro desse cenário, né? É um elenco que tem pouco hype, até pouco valorizado no cenário do futebol brasileiro como um tudo. Se você pudesse botar ali o elenco do Atlético em um clube do eixo, você iria ver como o Bento seria valorizado, como o Teheran seria valorizado, como, enfim, outros jogadores que são destaques, eles teriam destaque ainda muito maior. E os jogadores que não estão tão em evidência, como Abner, Kelvin e outros nomes, ganhariam uma notabilidade muito grande, porque são jogadores muito bons. E eu acho que é o caso do Eric, sabe? O Eric que vem de um jogo onde marca dois gols no jogo da classificação para Libertadores contra o Botafogo e a impressão que eu tenho é que nem no cenário Atlético valorizam suficientemente o Eric. A gente está falando de um jogador que, além do comportamento sempre muito dedicado, sempre muito raçudo e a torcida do Atlético valoriza muito isso, foi um jogador que, ao longo da sua história no Atlético, sempre ficou marcado por grandes conquistas, né? Campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano, campeão da Levan Cup, campeão paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, é um cara que, se tu botar na ponta do lápis assim, tem mais títulos do que vários outros jogadores que são considerados ídolos. E termina um 2022 muito legal, termina um 2022 que eu considero que o Eric foi muito bem, principalmente nessa leva final aí. E a impressão que dá é que, em 2023, a gente novamente começa com o Eric como uma referência. Ano passado, a gente já tinha muito essa impressão, né? Que o Eric, ele seria parte da estrutura que se manteria. Acabou que o Hugo Moura chegou, a concorrência ficou muito grande, o Eric se lesionou e acabou atrapalhando os planos. Mas, da mesma forma que terminou 2022 num nível muito alto, naquela campanha da Copa Sul-Americana, onde certamente foi um dos destaques. Na campanha da Copa do Brasil também, no vice-campeonato, que certamente foi um dos destaques. Eu lembro que no Mineirão, naquela sapatada que a gente toma contra o Galo, o Eric é um dos, assim, talvez o único jogador que passa ileso com uma boa atuação, sabe? Nos jogos contra o Flamengo, no Maracanã, jogou tudo e mais um pouco. Penharol, os confrontos contra o Penharol, o Eric jogou muito, sabe? Então, a gente recomeça 2022 podendo listar outras grandes partidas do Eric, porque é um volante que te entrega muito, né? É um volante que te entrega marcação, é um volante que te entrega capacidade de grudar ali no rival e anular esse rival, mas é um cara que também tem armas ofensivas. Então, eu vou mandar um abraço para a Evolução, Pisos e United Gym e também para a KTO e vou tentar mostrar para vocês como o Eric, ele é um cara que tem uma história muito legal com a camisa do Atlético Paranaense, sabe? Eu vou entrar aqui na página do Gol do Eric, eu já devia ter esses números, mas eu quero trazer números de jogos, cara. de Eric Luiz Coronado, é Coronado, Eric ou Gol? Porque, assim, além de uma edificação, Conrado, além de uma edificação absurda com o Atlético, eu já fui em alguns jogos em Minas Gerais e eu vejo a família toda do Eric lá com a camisa do Atlético, um cara que tem uma relação muito forte. Mas, assim, aquele vídeo dele no PSTC, cara, ele mandando para o pai dele, que estava todo feliz, que estava jogando na Arena da Baixada, faz eu entender muito o comportamento do Eric, né? O Eric, ele valoriza muito a chance que ele tem de estar num grande time. A gente precisa ter isso na nossa cabeça, sabe? Não é qualquer coisa estar no Clube Atlético Paranaense para um jogador como o Eric, que começou para o STC, depois subiu para o Operário, foi campeão de uma Série C, mas estar disputando os principais títulos, estar disputando contra os principais times para o Eric ali, certamente é um motivo de orgulho, é um motivo de privilégio. E eu acho que ele mostra muito isso quando está em campo, né? Mostra com dedicação, mostra com raça, mostra sempre tentando estar no máximo de lugares possível ali. Se tu pega o histórico do Eric com a camisa do Atlético, você vai ver como ele fica cada vez mais importante, né? Em 2019, um jogador recém-chegado do Operário faz 29 jogos, marca 3 gols, não é pouca coisa, sabe? 29 jogos para um cara que acabou de chegar, mostra que ali, até mesmo no time do Thiago Nunes, ele já tinha uma certa confiança. Aí em 2020 foram 36 jogos, em 2021 44 jogos e em 2022 50 jogos. Desde que o Filipão chegou, não dá para dizer que o Eric é 100% titular, né? Que como eu falei, você teve um momento ali que o Hugo Moura era dono da posição, mas sempre foi um jogador que o Filipão confiou e confiou muito, sabe? E assim como o Autori confiava no Eric, o Autori adorava o Eric, sabe? O Antônio confiava no Eric, enfim, todos os treinadores que tiveram aí, o próprio Valentim confiava muito no Eric. E a impressão que dá, cara, é que cada vez o Eric está mais pronto para ser dono desse meio campo. A parceria Eric e Fernandinho ali, você tem um encaixe de características que eu acho que o Atlético só tem a ganhar se começar 2022 com essa dupla como titular. Você tem o Fernando sendo esse cara do controle de bola, sendo esse ritmista. E você tem o Eric, o cara da pressão, o cara que erra muito pouco, sabe? O cara que tem uma capacidade de marcação muito boa, preenchimento de espaço, noção de cobertura. Eu falei uma parada que muita gente já me julgou, mas eu juro que eu enxergo uma semelhança do Eric com o Casimiro, velho. O jogador discreto ali, que você não necessariamente percebe a importância dele, mas ele está ali fazendo a cobertura do lateral, sabe? Ele está ali marcando o melhor jogador do time adversário, não deixando o jogador do time adversário jogar. A atuação que ele tem contra o Lucas Fernandes, que vinha de uma grande atuação contra o Santos, é uma atuação que tem que bater palma. Não só pelos gols que o Eric faz contra o Botafogo, mas como ele tira ali de evidência o principal jogador do time adversário. Como ele tira de evidência um jogador que vinha num momento muito positivo, sabe? E assim, já tiveram outros jogos que o Eric foi muito bem ali no próprio jogo no Allianz Parque. Ele começa mal, mas depois vai crescendo e muito do crescimento do Atlético naquele jogo vem através do Eric ali, sabe? É um jogador que tem a capacidade de recuperar a bola rápido. Esse Atlético que a gente viu contra o Botafogo era um time que pressionava muito bem, tinha facilidade de recuperar essa bola, de fazer o jogo voltar ao controle do Atlético muito rápido e muito graças ao Eric. E pensando no time de 2023, cara, eu assim, não abriria mão do Eric. A gente já teve um Eric sondado por Santos, sondado por Internacional, mas eu sinto que o Eric assim, ele faz parte de um cenário que... Pô, beleza, você pode ter o Fernandinho ali como camisacinho e tudo mais, mas se você quiser dar mais segurança à equipe e até mais liberdade ao Fernandinho que eu acho que tem que jogar o mais próximo possível do gol adversário, eu sinto que o Eric é um cara que te passa confiança e que te entrega essa possibilidade, sabe? Um jogador que, como eu falei, tem skills defensivos ali muito interessantes, mas é um cara de infiltração na área, é um cara que quando você menos espera ele tá chegando e surpreendendo, quebrando o sistema, sabe? É um jogador que, cara, você não tem ali um marcador específico pro Eric, mas quando você vai ver, o Eric ele tá invadindo ali a área e tá te surpreendendo, sabe? E você não tem um jogador ali que vai ficar grudado o tempo todo nele, mas ele vai aparecer muito bem de cabeça. É um cara que tem bons quesitos ofensivos também. Obviamente é um jogador que eu acho que ele precisa melhorar a finalização, mas eu queria fazer esse vídeo destacando o Eric, velho. Eu queria fazer esse vídeo destacando o Eric pelos títulos, pela dedicação, pelo comprometimento, pelo momento, pelo crescimento. Tudo isso é muito legal de acompanhar do jogador, é o que eu falo. Acompanhar um clube só, você vê como cada um vai crescendo, como cada um vai ganhando mais corpo, mais maturidade, mais cabeça ali pra ser um jogador melhor, sabe? Eu acho que, assim, de certa forma, até jogar ao lado do Fernandinho é algo muito positivo pro Eric. Quem não quer jogar ao lado do Fernandinho, quem não quer estar ao lado do Fernandinho, sabe? E, assim, certeza que a gente tem um belíssimo de um volante que preenche muito ali os quesitos que o clube ele gosta, né? De volante jovem, volante com uma capacidade de crescimento ainda muito grande. Um volante que certamente vai nos ajudar no futuro e tem uma história no passado, sabe? Isso aí eu acho muito legal. Não é um jogador que a gente só tem uma ideia. Não. É um cara do futuro, é um cara do presente, é um cara que tem a sua história no passado. Então, que em 2023 a gente comece com o Bento, com o Kelvin, com o Abner, com o Thiago Heleno, com o Fernandinho, com o Teherente, com o Vitor Roque, mas a gente também dê o valor suficiente a um jogador que merece estar nessa mais nova temporada do Atlético, nessa reconstrução do Atlético, tem um lugarzinho ali pro Eric. Valeu, rapaziada? Estamos juntos. É nóis.